Jesus no deserto era guiado pelo Espírito e foi tentado. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso Sabor da Palavra, onde nós meditaremos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, domingo, dia do Senhor, a Palavra de Deus nos convida a superar toda a tentação que de algum modo sofremos em nossas vidas. Jesus, com a força do seu amor, a Palavra de Deus, mostra que a libertação é interior e que cada pessoa deve superar suas vaidades, egoísmos e seus desejos para se impossuir a si mesmo e atingir a plena liberdade diante das provações. O Filho de Deus é tentado pelo Satanás por três vezes, mas não se curva diante do maligno. Sua glória será vista de forma antecipada apenas por seus discípulos na transfiguração. Portanto, irmãos e irmãs, não nos deixemos cair em tentação. Sejamos fortes, corajosos e sempre fiéis ao que Deus nos propõe. Cada um recebe uma cruz, mas não recebe a maior que possa carregar. Haverá dificuldades, desafios, mas procuremos ajudar uns aos outros para que nós, assim como a oração que o Senhor nos ensinou, sejamos livres, libertos de todo o mal. Desejo a você, neste domingo, toda paz e todo bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.